Que porra é essa que você me traiu com a minha amiga, seu safado? Que porra é essa que você me traiu com a minha amiga, seu safado? Que porra é essa que você me traiu? Que porra é essa que você me traiu com a minha amiga, seu safado? Que porra é essa que você me traiu com a minha amiga, seu safado? Que porra é essa que você me traiu com a minha amiga, seu safado? Tchau, tchau. Tchau, tchau.